Ai, ai, gente, tá um dia quente, hoje é aqui em Londrina. Mas a piscina tá verde, cara. Não sei se eu deveria ou não entrar. Ah, não, campainha tocando. Cadê essa Heloísa que nunca tá aqui pra atender a campainha? Heloísa! Helô? Heloísa? Gente, essa Heloísa nunca atende essa campainha. Ué, mas não tem ninguém aqui? Que estranho. Ó, o seu Jurací tá lá. Mas não tem mais ninguém aqui. Deve ser trote mesmo. Vamos entrar. Oxi. Oi, eu posso te ajudar com alguma coisa? Sim, eu sou a Letícia, eu vim conversar com você. Você não se lembra de mim? Letícia? Eu acho que... Eu acho que não, Letícia. Como não? Sou a Letícia, sua primeira namorada. Como você não se lembra de mim? Letícia, Letícia, Letícia. Ah! Lembrei. Nossa, Olivia, você tá diferente? Letícia. Você também tá muito diferente. Engordou uns 30 quilos? Nossa. Tá bom, né? É que o tempo passa, né? O tempo realmente passa. As coisas vão acontecendo, né? É... Olha só. É... Alícia, não é? Letícia. É, Alícia, Olivia, Letícia, tanto faz. É o seguinte, ó. Eu vou ser claro com você. Minha namorada não tá aqui. E ela tá pra chegar, entendeu? E assim, se ela vir aqui, se você estiver aqui no portão, o negócio vai zerar pro meu lado, entendeu? Então eu acho que é melhor você ir indo, né? Pode ir pra casa, não sei o que você quer aqui. Mas eu tô muito bem, tá bom? Muito obrigado pela visita. Pode esperar. Você é um desses agora? Desses o quê? Desses gado. Gado? Sim. Enfim, não quero ficar falando disso. Quero resolver os problemas. Não, mulher, ó, ó. Vou falar a verdade pra você. Eu sou gado. Se eu não for gado, eu apanho em casa, entendeu? O que que você quer, Alícia? Eu tenho uma pendência pra resolver com você. Ahn... Pendência? Não tenho nada com você. Olha, mulher. Eu vou... Eu não vou nem falar mais nada pra você, tá bom? Eu só vou fechar o portão. Se a minha namorada vir aqui, eu tô em crenca, tá? Não, não, não. Eu preciso conversar com você que eu tenho umas pendências pra resolver. Que pendência? O que que eu tenho com você? Eu tô passando por uns problemas agora e eu preciso deixar uma coisa aqui com você. Problema o quê? Que tipo de problema? Alguns problemas com os agiotas. Ah, olha, as coisas não tá fáceis, tá? Pra mim, as coisas não tão fáceis. Não tá fácil pra verdade pra ninguém, entendeu? Então é como aquele velho deitado diz, entendeu? Ema, ema, ema. E a cada um com seus problemas, tá? Então acho melhor você ir embora nisso que você causa o mais problema pra mim. Você tá com problema? Eu não quero problema, tá bom? Não, não, não. Há oito anos atrás, você me deixou com problema. Problema? Oxente, eu? O que é problema? Sim, você. Você foi embora e me abandonou por oito anos atrás, mas não pode vir aqui. Oxe. Aqui, essa é sua filha. Ei, papai. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não pode ser. Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, gente. Eu não tô bem. Eu não tô... Menina, você realmente se parece comigo, gente. Essa menina é igual sim, ó. Gabi. Oi. Oi. Oi, Lu. Ah. Ué? Tá com visita? É... É parentesco, é parentesco. Sabe aquelas pessoas que gostam de ir na casa da gente, não avisam, entendeu? Vem, quer tomar café, quer comer, entendeu? Quer bolo, as coisas feitas. Então, é os parentes que veio aqui, Luísa, entendeu? É apresentada, não. Mas, o que é que, o que? Hã? O que é que elas são filhos? Parente, parente, parente mesmo, prima. Essa aqui é minha prima, de terceiro grau. Prima de terceiro grau, é... Mas, peraí. Fala, menina. E, por isso que eu posso falar. Quem é que eu não? Você acha que eu... Ah, minha primeira... Papagaio, papagaio, papagaio. A gente não tem papagaio aqui, menina. Você acredita? A gente tá criando até um gato, sabe? Um gato, miau, miau, um gato. Geralmente, vem um gato aqui e ele vem brincar aqui no quintal. Não é, Lu? Vem falar nisso, Heloísa. Como é visita, você podia fazer um cafezinho pra gente, né? Por favor, Lu, vai fazer um cafezinho pra gente. Eu também tô com a vontade de tomar café, porém eu não posso tomar café. Faz cafezinho pra nós? Obrigado, tá? Obrigado. Tchau. Tchau. Mulher dos... Menina, para. Você não conhece a Heloísa. Ela é uma baita fofoqueira. Ela vai contar pra todo mundo esse negócio aqui. Você tá escondendo isso da sua namoradinha? Como assim, escondendo isso da minha namoradinha, mulher? Você é louco? A gente tá na minha casa aqui. Ela tá lá no quarto. Se ela ouvir isso aqui, eu tô lascado. Você entende? Olha, gente, deve ter um mal entendido aqui, tá bom? Eu não tenho filho. Quer dizer, eu até tenho. Eu tenho com a Bruna, que são as crianças que a gente adotou. Entendeu? A gente vai casar, a gente quer outros filhos. Mas eu não tenho filho. Você tem irmã? Menina, ó, você não é minha filha, tá bom? Vamos já deixar isso bem. Ai, meu Deus, para de chorar. Tá tudo bem, para de chorar, para de chorar, criança. Tá tudo bem. Ai, meu Deus, a Bruna. Oi, amor. Eu mal cheguei. Você já tá em sua namorada? Oi. Quem é essa aqui? É minha prima de terceiro grau, amor. Essa é minha prima de terceiro grau. E essa aqui é a filhinha dela. Minha priminha de quarto grau, eu acho, né? Quando é criança, não é mesmo? Ah, acredito. Nunca conheci muito parente seu, além da sua mãe. Aquele seu sobrinho aí. É, eles vieram visitar a gente. Ah. Eu mando a Eloísa fazer até um café, né? Porque a gente tem que receber bem as pessoas, né? Mas do nada. Não é por causa da herança, não, né? Da casa, não, né? Herança? Essa casa sua, Gabriel. Olha, filha, isso tudo bem. Não, não é não. Não é, não é, não tem nada a ver com herança. Dá licença, viu? É o Gabriel. Oi. Você tá vendo, né? Seus parentes já todos se interesseram, os golpistas que não valem nada. Você já falando que vai ser da filha, deve estar esperando a hora que a gente vai morrer pra já levar a casa adiante. É verdade, né? Verdade, né, meu? Seus parentes já tudo tão difícil, né, Bruna? Sua família que é difícil, a minha não é tão assim, não. Quer dizer, tem as primas vagabundas do Nordeste, mas o resto não. Quer saber? Eu vou subir, porque eu tenho que terminar de arrumar meu cabelo pra eu ir pro Miss, tá? Tá bom. Já vai comigo, né? Vou, vou, vou sim, tá? Tá bom, tchau, dona... É, tchau, dona Florinda. Olha, mulher, para de ficar falando essas coisas perto da minha namorada. Eu não tenho que falar nada, eu tenho que ir. Não, 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 moça, não, não, ei, 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 não, 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 como assim? Como assim? E embora, você vai deixar... Problema? Você vai subir essas chaves, a minha filha tá em perigo, você não vai tomar cura de sua filha, vai em perigo, vai ver se tá em perigo. Oh, meu Deus, se eu deixar essa criança com ela e tá em perigo, eu tenho que deixar ela embora? Mulher, só atinua essas chaves. Se eu levar essa mulher... Gente do céu. Ei, você não pode deixar simplesmente a criança aqui. E o que minha namorada vai falar disso? Ei, ei. Gente do céu. O que eu vou fazer com essa criança? Se a Bruna souber disso, ela vai me matar. Arranca minha cabeça fora. Difícil, né? Tudo isso acontecendo, um monte de rolo e agora tem uma... Oi, vocês estão conversando? Ei, onde você conhece meu pai? Ele não é sua pai, ele é meu pai. Ai, menininha, você tem que parar de ficar falando isso alto, antes que a Bruna ouça, tá bom? Aliás, vamos fazer um negócio? Vamos brincar de um jogo, né, gente? Pode ser? Pode. Ó, menininha, o jogo é simples, tá bom? Quando você estiver aqui, você me chama de Tio Gabriel. Por quê? Porque sim, porque é o nome da brincadeira. A brincadeira chama... Chama Tio Gabriel, tá bom? Gabriel, eu posso brincar com vocês? Não, não, ó. Kaique, vamos fazer o seguinte, tá? A gente brinca de outro jogo, porque essa brincadeira aqui é só pras meninas, tá bom? Eu tenho um jogo bem legal pra gente jogar. Que tal a gente jogar... Esconde, esconde a Manu. Tá bom. Olha, Manu, eu sei que não é muito, mas esse aqui é o único lugar que eu acho que você vai ficar 100% confortável. Mas, ó, antes de você dizer qualquer coisa, calma, ó. Aqui tem um monte de brinquedo pra você brincar, ó, tem uma vassoura, tem... Ai, meu Deus do céu, gente. Tá bom? Não. Como assim não? Esse quarto? Não, 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 não. Eu quero ficar no das meninas. Não, não, mas calma, ó. Calma, Tio, gente. O das meninas tá faltando um colchãozinho lá, entendeu? Ai, não ligo. Não tem ninguém aqui hoje? Mas, ó, ó, calma aí. Então vem aqui. Kaique, vem cá, vem cá, vem cá. Lembra da nossa brincadeira? Esconde, esconde, Manu. Manu, ó, se você participar da brincadeira, eu vou te dar um monte de doce, tá bom? Tudo pra você, tá bom? Quanto tempo? Ah, não sei, é pouquinho tempo, tá bom? Você só precisa ficar aqui, tá? Tá bom? Ó, Manuzinha, vai ficar tudo bem, tá bom? Eu vou arrumar um colchãozinho pra você ficar aqui dentro, tá? E vai ficar tudo certo, tá bom? O que você tá fazendo?